Vem cá, quer aprender como estudar estatística para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar de uma forma rápida e simples a gabaritar estatística no concurso da PMMG. Para cima deles, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Mas Marcão, mas Marcão, isso é possível? Aprender estatística para esse concurso? É possível aprender estatística para gabaritar na PMMG? Porque família, é totalmente possível, tá? É totalmente possível. Mas claro, desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, desde que você tenha acesso a uma metodologia de ensino que faça você acertar as questões de uma forma rápida e simples. Por quê? Não tem só estatística, não tem só raciocínio lógico na prova. Então você tem que ter um método. Um método igual a que a nossa aluna Kátia utilizou para ser aprovada em três concursos. Olha que legal. Olha que maneiro. Eu saí do zero para mais de 80 acertos em menos de seis meses e passei em três concursos. Kátia, aluna do grupo dos 5%. Tá vendo como é possível? Então, num curto prazo de tempo, ela se dedicou e conseguiu passar em três concursos. Isso pode acontecer com você? Pode. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP. Marcão, mas o que é a tríade do método MPP? Vai acompanhando aí, ó. São, se liga na parada, ó. São três, ó, três simples técnicas. Peguei minha canetinha aqui, ó, para ficar bonito. São três simples técnicas que regem o nosso método, né? Que dão suporte ao nosso método. E te ensinam como sair do zero e gabaritar essas matérias na PMMG em apenas oito semanas. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Mas, em outras palavras, o método é para todos. Você vai sair do zero até o gabarito. Pode ter certeza disso. Se você se dedicar, se você seguir ali o passo a passo, você vai chegar lá. Beleza? Falando agora dessas três técnicas para você, ó. Primeira, Rapidex, ó. Segunda e terceira. Falando um pouco do nosso método, né? O que você vai aprender no nosso curso. Primeira técnica do método MPP. É o método 250 ou método das marcações. Né? Marcão, o que eu vou aprender com o método 250? Você vai aprender a interpretar. Então, a primeira coisa que nós ensinamos, ó. Papo reto. Primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso da PMMG é interpretar. Então, a primeira coisa, nós vamos te ensinar a interpretar a questão. Aqui você não é mais aquele aluno agoniado, aquele aluno desesperado. Agora você tem um método. É isso mesmo. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Primeiro interpreta, depois resolve. Então, resumindo a parada. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar. Ah, Marcão, entendi. E o que eu vou aprender com a segunda? Calma, agoniado. Você vai aprender a resolver. Interpreta, resolve. Então, com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de questão. Em outras palavras, você vai aprender os macetes que vão fazer você ganhar tempo na hora da prova. Que vai fazer você acertar 80% ou mais das questões. O que significa o R? Ó, estudar, revisar e exercitar. Ó, é um ciclo de aprendizagem. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você acaba aprendendo os macetes. E, consequentemente, você bate o olho nas questões e já sabe o que tem que fazer. E isso faz você ganhar muito tempo na prova. Legal? Então, primeiro interpreta, depois resolve. Legal? E a terceira técnica? A terceira técnica é a cereja do bolo. É a prática. É isso aí. Você só vai aprender estatística com prática. Com muito exercício. Isso é a técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercícios. Na concorrência, é o contrário. Você tem 80% de teoria e 20% de exercícios. Isso eu estou sendo bem modesto. Às vezes, o número aí é bem pior na concorrência. Então, aqui é diferente do jeito tradicional. Então, você seguindo o nosso método, você vai chegar no seu objetivo. Que é a sua aprovação. Legal? Agora que você já conhece o nosso método, vamos aplicar e aprender. É isso mesmo. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora, você vai aprender exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos. Do grupo da APM, do curso da PMMG. Exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos. É uma degustação. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui o pagode. Primeira questãozinha na tela. Agora está valendo. Se liga na parada. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Legal? Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Repetindo. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Vamos lá. O gerente de uma empresa. Tudo lindo. Com um total de 150 funcionários. E realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários. E mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nas informações, relaciona a segunda coluna com a primeira. Então vamos lá. Interpretando aqui a questão, analisando a questão, ficou muito claro para a gente que é uma questão teórica. É uma questão teórica. Beleza? É uma questão teórica. Então, analisando, é uma questão teórica. Então aqui não tem conta. É uma análise, é uma questão teórica. Beleza. Já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a técnica R. Na provinha da PM-MG, cai muita questão teórica. E para resolver essas questões teóricas, você tem que saber, você tem que dominar, tem que estar por dentro de alguns conceitos. Então, além do cálculo, para a prova da PM de Minas Gerais, você tem que estar por dentro aí, você tem que dominar alguns conceitos. Então vamos lá. Vamos analisar o contexto da questão. Analisando aqui o contexto da questão, ficou muito nítido para a gente que foi feito um experimento. Em outras palavras, foi feita uma pesquisa. Foi feito um experimento. Foi feita uma pesquisa. Legal. E em toda pesquisa, existe uma variável para ser estudada. Em outras palavras, existe um objeto de estudo. Então, as coisas vão se conectando. Foi feito um experimento. Foi feita uma pesquisa. Aí eu estou por dentro dos conceitos. Eu sou aluno MPP. Pesquisa. E toda pesquisa, existe uma variável de estudos. De estudo. Ou melhor, existe um objeto a ser estudado. Então, analisando aqui, qual seria o objeto a ser estudado? Qual seria a minha variável de estudo? Seria o consumo. Está aqui. O consumo de água dos funcionários. Então, eu já sei que o consumo de água dos funcionários é o quê? É a minha variável de estudos. Legal. Beleza. Só aí, eu já quase matei a questão. Só aí, eu quase matei a questão. E agora, o que eu tenho que verificar? Se essa pesquisa, ela foi feita em cima da população ou em cima da amostra. Qual seria a minha população? A população seria os 150 funcionários dessa empresa. Então, população é totalidade. Então, população seria os 150 funcionários da minha empresa. E qual seria a minha amostra? A amostra é uma parte da população. Então, ele falou aqui, que foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários. Então, a minha amostra, ela tem 50 funcionários. Então, família, só nesse bate-papo, aqui teórico, com esses conceitos que eu passei aqui para você, a gente já consegue matar a questão. Olha só. O item 1. Ele está falando aqui de quantidade total de funcionários. Então, quando ele fala em totalidade, ele está falando do quê? Ele está falando da população. Então, o item 1 é a minha população. Deixa eu até sair daqui. Então, totalidade, total de funcionários, é a minha população. Item 2. Ele está falando do consumo de litros de água por funcionário. Consumo de litros de água é a minha variável em estudo, é o meu objeto de estudo. Então, consumo de litros de água seria a minha variável contínua. Então, aqui é o 2. Item 3. 50 funcionários selecionados aleatoriamente. Opa! Ele não fez o experimento com a população toda. Ele selecionou uma parte. Então, essa parte tem um nomezinho. É o que chamamos de amostra. Então, aqui é o 3. Então, isso daqui, esses 50 aqui, seria a minha amostra. E toda amostra é coletada a partir de uma técnica. É o que chamamos de técnica de amostragem. Ele está falando aqui, ó. Técnica utilizada para a seleção da amostra. É o item 4. Então, é a técnica de amostragem. A, a S, é a amostragem aleatória simples. Legal? Essa foi a técnica utilizada. Então, olhando ali a numeração, seria 2, 3, 4 e 1. Isso aí está onde? Está na letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo? Então, é uma questão que envolve conceitos. Então, tudo isso tem lá no nosso curso. Tudo isso tem lá no nosso curso. Beleza? Então, primeira questão. Já te dei uma mini aula, hein? Já te dei uma mini aula sobre conceitos iniciais da estatística. Só nesse bate-papo a gente falou de população. Falamos de amostra. Falamos de variável. Não entrei muito nesse assunto, porque existem dois tipos de variáveis. variáveis, elas podem ser quantitativas, qualitativas. Ou seja, tem mais umas coisinhas aí dentro. Como eu falei, essa questão aí foi o basicão. Mas lá no nosso curso tem tudo completasso para você. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso curso. Aqui a pouco a gente fala do curso. Beleza? Agora, vamos para outra questãozinha. Vamos lá. Você já sabe. Primeiro interpreta. Depois resolve. Então, método 250 neles. É repetição. É repetição. Primeiro interpreta. Depois resolve. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Como força auxiliar e reserva do exército. E como responsável pelo policiamento rural do estado de Minas Gerais. A polícia militar de Minas Gerais treina os discentes do curso de soldados em provas de orientação no meio rural. Nesses treinamentos, as equipes recebem bússolas, clonômetros e mapas. E a partir de um ponto inicial, sublinhar para interpretar, precisam chegar a um local pré-estabelecido no mapa. Na hora exata, na hora exata marcada para a chegada, pois o atraso ou adiamento no horário pode comprometer as operações policiais no campo. Uma avaliação de orientação, o primeiro pelotão foi dividido em quatro grupamentos, em quatro equipes. Com seis discentes cada um. Cada agrupamento foi avaliado em cinco percursos, sendo que o melhor agrupamento em cada percurso é aquele em que o tempo de chegada no ponto final mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores. Sabendo que, para avaliação, foi estabelecido o tempo de 45 minutos para cada um dos cinco percursos, e tendo por base os dados estatísticos, dois quadros, dois quadros, grupamentos fornecidos, na tabela abaixo, Marque a alternativa que apresenta o grupamento que apresentou o melhor resultado na avaliação. Aí está aqui os dados estatísticos dos grupamentos em minutos. Aí ele quer saber o que melhor se aproximou da meta do tempo estabelecido na avaliação, que foi o tempo de 45 minutos. Vamos lá. Analisando aqui a questão, de novo, estamos diante de uma questão teórica. Teórica. E para resolver essa questão teórica, técnica R, lá no nosso curso você vai aprender tudo isso. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar a parte de medidas de posição e medidas de dispersão, você já está por dentro dos conceitos. Você já sabe os conceitos, as definições dessas medidas, porque lá na tabela ele está falando de média, moda e desvio padrão. Então, você já sabe que temos aqui duas medidas, duas medidas de posição e duas medidas de dispersão. Legal? E para matar essa questão, o que vai ajudar, de fato, é a medida de dispersão. Por quê? A medida de dispersão, ela analisa o quanto os dados estão dispersos em relação ao valor estipulado. Então, quanto mais dispersos, menos uniforme, menos regular foi aquele grupamento. Então, qual é a jogada aqui? Você vai olhar o desvio padrão, mesmo porque a média é a mesma. E a moda não dá para você analisar a partir da moda. Então, aonde você vai cair aqui, a sua análise é no desvio padrão. Qual é o bizu? Quanto menor, se liga aqui, quanto menor o desvio padrão, maior a regularidade. regularidade do grupo. Ou seja, quanto menor o desvio padrão, menor a dispersão. Ou seja, mais agrupados estão os valores perto do que foi o valor estipulado. Então, olhando aqui, qual é o menor desvio padrão? É o 1. Então, o grupamento que apresentou o melhor resultado, ou seja, o grupamento que se aproximou mais do valor estipulado, foi o grupamento 3. Então, gabarito, letra B de bola. Marcão, estou gostando dessa parada. Eu estou começando a acreditar que é possível ser aprovado no concurso da PM de Minas Gerais. É super, ultra, mega possível. Desde que você tenha acesso ao método, como eu falei lá no início da aula. Um método igual o que o nosso aluno, Lucas, utilizou para ser aprovado aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. É isso aqui que eu estou mentalizando para você. Eu tenho certeza que muito em breve, se você seguir o método, eu vou estar lendo aqui o seu depoimento. Olha que legal. É aquele momento motivacional, né? Nossa aula ainda não acabou, né? Mas vamos lá. Trabalhando desde dezembro, olha que legal. graças a você e Marcão, que me permitiram arrebentar nas provas de matemática. Lucas Knup. E tanto o Lucas quanto a Kátia participaram do nosso podcast, do MPPcast. Então, quando você acabar de assistir esse vídeo, dá uma olhadinha no MPP. Já estamos, acho que, no 12º episódio. E ali, temos relatos de alunos que, assim como você tinha muita dificuldade em matemática, estatística e raciocínio lógico, eles tinham muita dificuldade, mas, através do método, eles chegaram lá. E eles vão te dar dicas de estudo, né? Enfim, nada melhor do que você beber água direto da fonte. E lá são os aprovados, é a galera que chegou lá. Então, depois dessa aula, assista o nosso MPPcast. Beleza? E agora, eu vou te oferecer o quê? O nosso curso. Marcau, como é que eu faço para estudar? Eu quero aprender. Está aqui, ó. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. E não perca tempo, porque matemática, exatas, no geral, é assim, cara. Quanto mais você demora, pior. Vai ficando as coisas. E não existe milagre, né, cara? Aqui existe trabalho. E trabalho duro. Olha o que nós oferecemos aqui no curso, ó. Para você que tem muita dificuldade, temos aqui um módulo, né, de matemática básica. Um curso de nivelamento, para você relembrar aquela matemática lá da Tieteteca. Depois, você vai ter um módulo completo de raciocínio lógico matemático, aí de acordo, né, com o edital. Vai ter acesso ao suporte, tira dúvida do aluno. Você não está sozinho, eu vou te mostrar como funciona o nosso curso. Abaixo de cada aula, você vai ter ali o suporte. E mais três bônus. Você vai ter um e-book, com questões comentadas de raciocínio lógico. Bônus dois, você vai ter um cronograma, né, um guia de estudos, que vai do zero ao gabarito, em apenas oito semanas. Claro, se você se dedicar. E o bônus três, deixa até eu voltar aqui, né. E o bônus três, você tem mais seis meses de acesso. Você terá um ano pelo preço de seis. Legal? Aí a quantia de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de 900 reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 30,72 ou 297 à vista. Legal? Então, está aí agora com você. O Júnior está colocando aí o link. E qualquer dúvida, é só você perguntar aí no chat que o Júnior vai te responder. Enquanto isso, que você vai tirando aí suas dúvidas. Como eu falei, a aula ainda não acabou. Mas agora eu vou mostrar para você o curso por dentro, né. Por que o curso é diferente da concorrência, né. Por que vale a pena você comprar o nosso curso. Olha que legal, ó. Está aqui, ó. Já estou entrando aqui no curso. Ó. Já vou colocar aqui o curso para você ver, ó. Olha que legal, ó. Está aqui o curso. Você vai entrar lá, está a tua senha, né, do aluno. Você vai se cadastrar. E vai estar aqui, ó. As disciplinas, né. Você vai começar aqui pelo cronograma, né. Do zero ao gabarito. Por quê? Aqui, nós vamos, né, te dar informações importantes sobre o curso. Primeiro, vamos falar do método. Está aqui, ó. O primeiro vídeo é sobre o método. O segundo vídeo, nós vamos falar do cronograma, que é só você baixar. Você vai clicar aqui, ó. E vai aparecer o cronograma, que é o guia, né. Olha lá. Módulo de raciocínio lógico. Aí vai estar aqui, né. É tipo um Waze, né. Você vai estar sendo guiado. Dia 1, você vai estudar estruturas lógicas. Dia 2, dia 3, pá, 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 pá. Aqui é o teu guia, teu Waze, né. E assim, até a última semana. Então, em 8 semanas, você fecha toda a parte de exatas desse cronograma. Beleza? E o terceiro vídeo é como usar o suporte e tirar dúvida do aluno. Isso aqui é muito importante, tá. Aqui a gente vai te ensinar como usar o suporte. Beleza? Então, é importante que você assista, né, esses vídeos. Beleza? São vídeos curtos, né, de no máximo 6 minutos, tá. Não passa disso. E é importante você assistir. Depois vem as disciplinas. Está aqui o curso de raciocínio lógico. Você vai clicar e vai estar aqui as aulas. Pô, Marcão, como é que eu faço para assistir as aulas? Muito simples. Você vai clicar aqui em cima. Em cima da aula. Abaixo da aula. Você está vendo aí, ó. Vai aparecer o material. Abaixo da aula. Vai aparecer o material. E lá no final, o suporte tira dúvida do aluno. E toda a aula do curso é assim, ó. Vou clicar aqui em outra aula de forma aleatória. Negação parte 4. Vai ter a aula aqui para você assistir. O material. E lá no final, o suporte tira dúvida do aluno. Então, cara, realmente não aprende. Só não aprende no curso quem não corre atrás. Quem não quer. Ó. Módulo de estatística. Tá tudo aqui alinhadinho. Tá tudo aqui, ó. Ó. Parte conceitual que nós analisamos na aula de hoje. Variável qualitativa. Tem tudo aqui bonitinho para você. Material. E lá no final, o suporte tira dúvida do aluno. Beleza? Então, o curso está aqui organizado. Temos aqui correções de provas. Temos e-books. Aulas extras. Então, já está tudo aqui para você detonar. Para você gabaritar. Agora é com você. Marcão, quero comprar. Muito simples. É só você clicar no link que o Júnior está colocando aí agora. Aqui na descrição também colocamos o link para você. Beleza? Agora, vamos lá. Próxima questão na tela. Deixa até eu molhar aqui a palavra. Para a gente dar continuidade aqui à nossa aula. E no final, a gente bate mais um papinho. A gente troca mais uma ideia. Você já sabe, né? Como começa aqui o pagode. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. A tabela abaixo registra em horas o tempo de permanência em determinado dia de um grupo de pessoas no aplicativo do WhatsApp. Aí você está vendo a tabelinha aí. Considerando as informações da tabela, é correto afirmar que a mediana, a média e a moda em horas são respectivamente. Então, vamos lá. Enfim, chegou a hora do cálculo, né? Essa questãozinha aqui envolve o cálculo de medidas de posição ou medidas de tendência central. Que seria a média, moda e mediana. Então, já analisei a questão. Já interpretei a questão. Já sei qual é o assunto. Medidas de tendência central, medidas de posição. Agora, eu tenho que resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método. Então, você estudou, né? De tanto você estudar, revisar e exercitar, lá no curso da PMMG, você já sabe o que tem que fazer. Para resolver esse tipo de questão, você tem que memorizar as fórmulas. Cara, estatística se resume a fórmulas. Infelizmente, você tem que memorizar as fórmulas. Vou começar aqui o cálculo com a média. Qual é a fórmula para calcular a média? Somatório de x, i, fi sobre o somatório de fi, ou seja, sobre o total. Então, a primeira coisa para você calcular a média é você criar uma coluna x, i, fi. Então, a primeira coisa, você vai multiplicar essas duas colunas. Aí, você vai fazer ali o produtinho. 8 vezes 10, vai dar 80. 9 vezes 7, vai dar 63. 11 vezes 12, vai dar 132. 14 vezes 14, vai dar 1, 9, 6. 15 vezes 20, vai dar 300. E 20 vezes 12, vai dar 240. Então, esse seria o produto. Agora, somando, porque eu preciso do somatório. Somando aqui essa galera. Isso daí vai dar 1.011. Aí, eu vou fazer o cálculo. Como eu já tenho aqui o somatório, vai ser 1.011 dividido pelo total, que é 75. 1.011 dividido pela soma, pelo total, que é 75. 1.011 dividido por 75, isso daí vai dar 13,48. Legal? Agora, vamos lá. A moda. Vamos encontrar a moda. A moda é o elemento mais frequente. É o elemento mais frequente. Aí, eu tenho que olhar aqui a maior frequência. Qual é a maior frequência aqui? A maior frequência é o 20. E qual é o termo que está relacionado ao 20? É o 15. Então, significa que o 15, se eu colocasse uma lista de dados, se eu formasse ali ao invés de uma tabela, se eu criasse uma lista de dados, o 15 iria aparecer 20 vezes. Ele é o que aparece mais vezes, é o elemento mais frequente. Então, ele é a minha moda. Só que essa questão, ela já poderia acabar aqui. Porque, como ele quer respectivamente, e a moda está aqui, no último, a única opção que tem 15 é a letra D. Então, na prova, cara, um abraço. Você não iria nem perder tempo. Com certeza é a letra D. De cara, você ia olhar ali que a moda é 15, acabou. Corre para o abraço. Mas aqui, né? Eu estou te ensinando. Agora, vamos lá. A média. Já foi a moda, agora a mediana. Como é que eu calculo a mediana? Vamos lá. A mediana, a gente já tem que trocar uma ideia. Por quê? A mediana, por definição, é uma medida de posição, é uma medida de tendência central, que ela separa os 50% maiores dos 50% menores. Então, ela está exatamente no centro da distribuição. E ela tem essa função de separar os 50% maiores dos 50% menores. Então, para encontrar a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a posição. Como é uma distribuição de ordem ímpar, por quê? Temos aqui 75 elementos. Para encontrar a posição, eu tenho que usar essa formulazinha aqui. N mais 1 sobre 2. Então, jogando ali N mais 1 sobre 2, o N vale 75. 75 mais 1 vai dar 76. 76 dividido por 2 vai dar 38. Então, medida de posição. A 38ª medida dessa distribuição vai ser a minha mediana. Aí, eu vou somando aqui. Eu vou no Hang Hang. 10 e 8. O que significa isso aqui? Estou analisando aqui a primeira linha. 10 está sendo relacionado com 8. Ou seja, o número 8 tem frequência 10. Ou seja, ele vai aparecer 10 vezes na minha lista de dados. Então, 10 usuários ficam 8 horas no WhatsApp. Então, essa primeira linha, ela vai do 1º ao 10º usuário. Então, a próxima linha já vai começar onde? No 12º. Quer dizer, do 11º. Perdão. Aí, vai do 11º a onde? Aí, você vai somar. 10 mais 7 vai dar 17. Então, vai do 11º ao 17º. Só que eu quero o 38º. Aí, eu vou analisando linha por linha. A terceira linha. Terminou no 17, vai começar no 18. Então, vai do 18º ao 17 mais 12, vai dar 29. Só que aqui, eu quero 38. Ainda não pegou. Na quarta linha. Vamos lá. Terminou no 29, vai começar no 30. Vai do 30º ao 29 mais 14, vai dar 43. Vai do 30º ao 43º. Opa! Vou parar aqui. Porque eu sei que o 38º termo, ele está nessa linha aqui. Então, ele só pode ser o 14. Legal? Então, a mediana é 14. Então, é o 14º que vai separar os 50% maiores dos 50% menores. Como ele quer, respectivamente, por mais que já tenha ali o resultado, vamos lá tirar uma onda. Mediana, 14. Média, 13,48. E a moda, 15. Beleza? Gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Se você quer aprender todo esse conteúdo e mais macetes iguais a esse que funcionam sempre, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Está com valor promocional. Você pode parcelar. Cara, qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior. O número do WhatsApp está aqui. 021-9702-99443. É só falar com o Júnior que ele vai te dar o caminho da aprovação. Beleza? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.